Imagens gravadas por banhistas mostram a vítima de 14 anos sendo socorrida na areia após ter parte da coxa arrancada por uma mordida de tubarão. O jovem foi levado de helicóptero para o Hospital da Restauração, onde passou por cirurgia e teve a perna amputada. O caso ocorreu nesse domingo, na Praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes. Segundo a Prefeitura, a região do mar onde o jovem entrou é proibida para banho desde 2021. Em nota, a assessoria de imprensa da unidade hospitalar disse que o estado de saúde do adolescente é grave, mas estável. Legenda por Sônia Ruberti